Não tô afim de um relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar, por enquanto eu não quero O meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada, no fim de semana Depois de uns beijos e doses de whisky A gente se entrega e acaba e na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso, tente entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois de amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do mundo O tempo é quem vai dizer nosso futuro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou só passageiro Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois de amar Ainda não posso ser teu por inteiro Pois nós vamos ficar quieto em cima do mundo O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou só passageiro É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso, tente entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois de amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do mundo O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou só passageiro Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois de amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou só passageiro O tempo é quem vai dizer nosso futuro 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 Obrigado.